Você falou que começou com R$50,00 na primeira aposta que você fez, o aporte de banca. E aí você passou um tempo, você falou que em 2017, você começou a se aprofundar e tudo mais. Desculpa. E quando você percebeu que você falou assim, pô, agora é a hora que eu estou vendo aqui que esse mercado está dando uma grana bacana. Quando você estralou o dedo e falou assim, pô, agora eu estou conseguindo ser consistente, ser lucrativo. Demorou quanto tempo para isso acontecer? Então, eu acredito que foi nesse ano de 2017. Então, vamos dizer que eu fiquei 5 anos patinando. Então, tem gente que quer ganhar no dia seguinte. Eu fiquei 5 anos patinando. 2012 a 2017 eu patinei. Perdi dinheiro, quebrei banca. Então, em 2017, quando eu coloquei esse método do Projeto 10X para funcionar, que eu fiquei um ano validando ele, ao final de um ano eu falei, pô, eu fiz tantas entradas durante um ano, o negócio funciona. E aquilo lá, no final do período de validação, me deu uma alegria grande. Eu falei assim, pô, cara, esse negócio funciona de verdade. Pô, dessa vez, agora o negócio vai. Agora vai. E quando eu realmente coloquei para funcionar, o negócio foi. Então, aquilo ali me deu, foi uma virada de chave muito boa. E quando esses dois investidores me fisgaram, ao mesmo tempo que eu fiquei, digamos assim, tristes por não poder compartilhar isso daí, porque é interessante quando você está compartilhando também com outras pessoas, me deu um ganho de tempo para eu poder desenvolver, porque o Projeto 10X começou no mercado de ambas marcas. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar outros mercados. Busquei conteúdo em outros países, em sites estrangeiros. Eu conseguia ter esse tempo, já que eu não estava com ninguém, dando suporte para ninguém. Eu não estava produzindo conteúdo. Então, eu comecei a estudar. E aí eu conheci o mercado de cartões, em 2017 e 2018. Eu conheci o mercado de cartões, comecei a me aprofundar nele, estudar. Trouxe informações de fora. O mercado europeu é muito bom no mercado de cartões. Então, eu trouxe esse conhecimento e encaixei o mercado de cartões no Projeto 10X. Putz, ali foi uma nova virada de chave. Falei, putz, o método já funcionava com ambas marcas. Eu consegui colocar o mercado de cartões para dentro. Falei, cara, foi um ganho exponencial para mim. Então, aqui o LAR me deu uma tranquilidade, que eu consegui tocar a ficha. Inclusive, quando teve a pandemia, que tudo parou. Como eu já gostava muito de esportes, eu consegui ainda levar durante esse período em outros esportes, apostar em outros esportes. Caraca! E quando começaram a voltar as atividades no futebol, aí a gente retomou o Projeto 10X. Eu criei o meu Instagram nesse período. E aí a gente conseguiu compartilhar as informações. E eu retomei, assim que o futebol voltou, eu retomei o Projeto 10X. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.